Música Gente, o primeiro dos dois hotéis que a gente vai ficar aqui em Gramado Chama-se Rita Hopner E é esse hotel que a gente vai mostrar pra vocês agora Música 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 A gente chegou aqui, a gente nem subiu ainda no nosso quarto A gente nem conhece o quarto, nós ficamos no hotel Aí na recepção eles já nos falaram assim Olha, a gente vai estender um pouquinho o horário do almoço Vocês querem ir lá conhecer o almoço alemão Que tá rolando aqui E a gente almoça alemão Vamos querer um almoço alemão Então a gente nem conhece o nosso quarto Acabamos de chegar em Gramado E já estamos comendo Música 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 Ó, então mostrando o quarto do Rita Hopner Que a gente acabou de entrar aqui Achei muito legal O quarto é bem espaçoso Vou mostrar pra vocês Então ó, logo que tu chega no quarto Tem aqui a mesinha Já tem um monte de coisa espalhada nossa, né Aí é importante falar Tem micro-ondas Tem frigobar Tem uma pia Que é muito legal Tipo, principalmente pra quem vem com criança A gente sempre acaba sujando coisa Precisa de uma pia E isso é bem bom Tem aquecimento, ó Tem um... Rita me fugiu um nome... Um aquecedor Então tem essa salinha de jantar Essa mesinha de jantar Tem esse quarto Que chama quarto da TV Tem uma TV Ele já tá joia e a Dorinha brincando, ó Mas olha só como ele é bem espaçosão Deixa eu mostrar aqui pertinho da janela Tem um... É tipo um sofá cama isso ali que é jota, ó Tem um sofá cama aqui Sofá cama Ali tem uma TV A Isadora ali tá explorando Dora a aventureira Agora esse aqui é o quarto principal Também tem TV Ali chama quarto da TV Só porque não tem uma cama específica, né Então eles nos falaram que era a quarta da TV Mas olha só que cama gigantesca Tem a cama aqui Tem a... Tem um aquecedor também Vou até fazer um negócio Que precisa ter noção de como a cama é grande Uou Vai pra lá Olha a Isadora em cima da cama Aí dá pra ver, né Cabe 15 Isadora em cima dessa cama Já colocaram o bercinho dela Agora eu vou mostrar o banheiro Que eu achei muito massa também Olha, ele tem banheira Já tem uns brinquedinhos da Isadora ali Tem um box bem grande Um banheiro bem... Bem espaçazão, assim Então... Bah, eu curti muito o tamanho aqui Porque a gente vem pro hotel E a Isadora lá Tua bastante espaço E a gente precisa de bastante espaço Pra acomodar as coisas dela E ela acaba dando uma zoada sempre Então esse é o quarto Agora vamos dar uma bandinha no resto do hotel Ó, então aqui é a recepção do hotel Vou dar uma voltinha ali Logo na frente da recepção Tem a área Kids Que é uma área de lazer Pra criança bem completa A gente vai ver ali A Georgia tá lá dentro com a Isadora Mas tem toda essa parte fora aqui, ó Que é cheia de opção São vários brinquedinhos Tá legal, filha? É, você achou uma loucinha? Vou explorar aqui dentro Acho que tá meio escuro Ó, tem um monte de brinquedinhos aqui Pula-pula Dá pra se divertir bastante Tá, vamos ali na parte de fora Aqui é a parte xizinha Que eu falei que tem um monte de brinquedo Casinhas Escorrega Ó, essa parte do hotel que nós estamos É a parte Ela é uma parte Mas a primeira parte que tinha do hotel, né Do outro lado da rua Esse hotel ele fica do lado do Minimundo Só que agora infelizmente O Minimundo ele tá em Numa época de reforma Então ele tá fechado Senão quem tá aqui no hotel hospedado Também tem entrada no Minimundo É, não sei se deu pra ouvir ali Mas o que eu já tava falando Que quando tá funcionando o Minimundo Que é o normal Tá funcionando Quem tá hospedado aqui Tem direito a entrada ali Então pra vocês entenderem Então pra vocês entenderem Esse é o hotel, tá É a parte da onde Aquele quarto que eu mostrei ali É o quarto que a gente tava É nessa parte Porém do outro lado da rua Lá também faz parte do hotel Só que são bangalôs A gente vai lá porque é lá que fica a piscina E enfim, algumas coisas que o hotel oferece Ficam do outro lado da rua Então a gente vai lá conhecer Mas olha só que massa Esse gramadão aqui Ah, mas olha só Tem tipo um maior time aqui Onde será que é a piscina? Olha um laguinho Um laguinho de anões A gente tá fazendo um tour aqui Pra descobrir onde é que é a piscina E aqui tem uma piscina pra criança Casinhas pra crianças Então esse hotel ele tem É só essa piscina externa Não tem piscina aquecida E o restaurante ali Que a gente mostrou logo Que a gente chegou Ele é um restaurante Que ele é aberto ao público também Ele é aberto ao público, né amor? Sim Ele é aberto ao público E precisa reservar? É bom É bom reservar antes Olha, esse hotel oferece piscina externa Não tem piscina aquecida Tem essa piscina externa Ele tem estacionamento Que é bem importante Porque em gramado É difícil estacionamento Então ele tem estacionamento no subsolo E ele tem aquele restaurante ali Que a gente mostrou Que é aberto ao público Ele funciona com refeições Almoço e janta Mas como é aberto ao público É sempre bom reservar ali Pra garantir a vaga Porque o restaurante é bem bom Comida alemã Bem tradicional E outra coisa interessante Que já tem incluso na diária É o café da tarde Então eles tem um café ali Que é das 16h30 até as 18h E é um café Tipo, típico alemão E a gente tá indo ali agora provar Tomamos aquele café ali Que tava maravilhoso A apresentação Sacanagem, né? Os doces muito bons Vem uma parte salgada ali também Eu tomei um chocolate quente Que ele tava ali bom Agora eu tô vindo conhecer A capela que tem aqui Dentro do próprio hotel Tô meio perdido aqui Mas eu tô chegando num lugar Que é bem bonito Eu acho que deve ser aqui Cafézinho da manhã agora Então essa foi a nossa estada Aqui no Rita Hopner Adoramos o hotel, né amor? São várias coisas Que a gente gostou bastante As acomodações Tudo muito confortável A alimentação O restaurante muito legal O serviço ótimo O serviço O atendimento muito bom Todas as pessoas Que nos atenderam aqui no hotel Foram super simpáticas Super solistas A arquitetura do hotel Que é todo num estilo alemão É bem clássico Vale ressaltar que a gente Ficou nessa parte Que é a parte maior Bora sim, digamos, né? Porque do outro lado da rua Que também faz parte do hotel São as estruturas de bangalô Que são mais separadas São umas chalés assim, né? Umas casinhas Então mais individual, digamos O nosso aqui é uma acomodação em quarto Mas um quarto super completo Com quarto, sala Uma mini copa Com banheira O hotel tem piscina também Mas é uma piscina externa A gente tá aqui no final de fevereiro A gente tem em Gramado, né? Em Gramado, se não for o intenso verão É frio, assim, né? Pra tomar banho de piscina Então vocês podem notar Que a gente tá de manga curta Tá tranquilo, assim, a temperatura Mas não pra entrar na água, né? Tem o chá da tarde, né? Que tá incluso na diária do hotel Que é muito legal Servido, assim, uns doces e salgados Na mesa Apresentação muito legal A comida muito boa E, tipo assim Num primeiro momento, assim Talvez tu olhando no vídeo E pensa Ah, mas é pouca comida Não, eles ficam repondo Aquilo ali no modo infinito Enquanto tu for comendo É só eu pedindo mais Eles vão trazendo mais na mesa Não, o hotel é super completo E essa é a nossa dica de Gramado, né? De um lugar muito legal pra ficar Inclusive com crianças Inclusive com crianças E é isso, né? Não esqueçam de que A gente tem um vídeo completo Da nossa estadia aqui de Gramado Que é o vídeo separado E ele mostra todo o nosso passeio aqui Então é isso aí Foi mais um Kitako de viagem E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.